O Monte das Oliveiras Foi tamanha agonia Do meu Senhor Seu sangue derramou Sua carne entregou Suor de sangue e dor Devido nossa ingratidão E pecados Totalmente humilhado Com espinhos O coroaram Mesmo depois de morto Com uma lança E transpassaram Assim todo o seu sangue Foi derramado O terceiro dia ele ressuscitou Foi consumado O ato do seu amor Afim de sermos livres Do pecado Jesus se entregou O que é para sair a pedo De vez em sermos No Monte das Oliveiras foi tamanha a agonia do meu Senhor Seu sangue derramou sua carne e entregou suor de sangue e dor Devido nossa ingratidão e pecados Totalmente humilhado com espinhos, o coroado Mesmo depois de morto, com uma lança, lhe transpassaram Assim todo o seu sangue foi derramado No terceiro dia ele ressuscitou Foi consumado o ato do seu amor Afim de sermos livres do pecado Jesus se entregou No terceiro dia ele ressuscitou Foi consumado o ato do seu amor Afim de sermos livres do pecado Jesus se entregou Quem crê nesse amor Quem crê nesse amor O que é que eu sou? Que é que eu sou? Quem crê nesse amor Quem crê nesse amor Obrigado.